Música O espaço cultural do STJ sediou o lançamento do livro Arbitragem Coletiva Societária. Ao longo de 122 páginas, temas como o acesso à justiça e a admissibilidade da arbitragem coletiva societária, o efeito erga hominis da arbitragem coletiva. Arbitragem coletiva à luz da litispendência e da coisa julgada, e a confidencialidade da arbitragem coletiva e o direito de informação e fiscalização dos acionistas de companhias abertas fazem parte da obra Arbitragem Coletiva Societária. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, coordenador do livro, destacou a relevância dos artigos publicados. É importante aprimorar o nosso sistema, debater as questões relevantes como publicidade, confidencialidade, sigilo, os efeitos das decisões, a coisa julgada, para que haja uma ampla compreensão do que isso significa na vida das empresas e das pessoas. A ideia de escrever o livro veio após o seminário Arbitragem Coletiva Societária, realizado aqui no Superior Tribunal de Justiça, em junho de 2022. Na ocasião foi discutido, por exemplo, o enfrentamento de litígios no âmbito empresarial. Agora os temas abordados estão compilados aqui. É o que explica Márcio Souza Guimarães, coordenador do livro em conjunto com o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. A gente pôde ter palestrantes tratando tanto de um ponto de vista convergente, divergente, para que alcancemos algumas soluções. Não só os tribunais têm sido levados a decidir sobre a matéria, como também os tribunais superiores, especificamente o STJ, como também na arbitragem. Muitos tribunais arbitrais hoje em dia têm questões referentes à arbitragem coletiva societária. E são questões que na maioria das vezes ainda não têm respostas concretas, consolidadas. Então acredito que essa seja a grande contribuição da obra. Entre os ministros do STJ, que são autores da obra, estão Humberto Martins e Paulo de Tarso Sanseverino. Fomentar o debate sobre a arbitragem coletiva societária é essencial para tornar a justiça mais célere e eficiente, afirma o ministro Humberto Martins. Hoje o próprio Código de Processo Civil estimula a arbitragem, a mediação, e esses debates transformam no interesse maior, não só do jurisdicionado, mas da sociedade. Uma justiça rápida, eficiente e produtiva e que dê resposta à sociedade com relação à verdadeira missão do judiciário brasileiro, que é fazer justiça com brevidade. Música Música